Como eu poderia viver sem maquiagem? Especialmente o meu gloss favorito! Hum, eu não me canso dessas coisas! Mas nem todos os batons têm a mesma função! A Madison perdeu o juízo? Ei, nada tá saindo do meu! Isso tem gosto de veneno! Que tipo de maquiagem é essa? É calda, tá vendo? Aham, maquiagem comestível tá mesmo na moda! Ai, que legal! Ah não, preciso esconder meu biscoito! Não cabe dentro da bolsa! Não dá pra esconder aqui também! Quem sabe no sapato? Droga, tem que haver um lugar! Espera, é um desfile de moda! E a moda vai me ajudar! Vou colocar um biscoito debaixo da minha saia e usar este elástico! Agora é só fazer o mesmo por todo o comprimento da saia! Veja só isso! Fiz botões de biscoito! Genial! Vou colocar alguns na cola também! Fashion Week? Aí vou eu! Oi! Eu vim pro desfile! Você está com algum alimento? Sei não! Você me parece muito suspeita! Não! Por favor, não me expulse! Pode entrar! Ai, ótimo! Obrigada! Isso! Estou aqui! Consegui entrar! Ah! Deu vontade de comer um biscoito! Com um pouco de leite! Oreos e leite formam uma combinação perfeita! Ok! Esse top de marshmallow vai dar certinho! Eu só preciso pregar uma etiqueta de modelo aqui pra parecer mais convincente! Hora de bancar a modelo! Com licença! Como você pode ver, sou uma das modelos! Ok! Pode entrar! Isso! Consegui entrar! Ah não! Estão tirando fotos de mim! Estão pensando que sou uma modelo de verdade! Bem, por que não, né? Hora de fazer pose! Ei! Veja só isso! Hum! Muito bom! Oh! São fotos demais! O que será que está acontecendo? Só pode ser brincadeira! Ela entrou com comida! Ei! Não pode entrar com comida! Esse desfile está top demais! Meu desfile tem só uma regra! Nenhum doce é permitido! Ok! Entendemos! Isso inclui chocolate também! Odeio essa coisa! Se sentirem fome, podem comer salsão! É saudável e delicioso! Vocês podem comer à vontade! Fico feliz em saber que vocês entenderam! Não vou comer isso aí! É nojento! Bem, não se preocupe! Eu tenho um plano! Escondi alguns Skittles! Toma! Pode pegar alguns! O que eu disse sobre doces, hein? Isso não é permitido! Vou confiscar! Sinto muito por ele ter confiscado essas balas! Mas... Ei! Veja o que eu tenho! Sapatos! Mas não é um sapato qualquer! Você escondeu Skittles nele! Simplesmente genial! Aqui está! Pode comer um amarelo! Sei que é sua bala preferida! Hum! É muito melhor que aquele salsão horrível! Ai meu Deus! Acabei de ter uma ideia! Volto já! Hum! Mais Skittles pra mim, então! Ei! Veja! Voltei! E com um look novinho! Uau! Você fez uma roupa cheia de Skittles! Ficou linda, não? Ah não! Ele voltou! Você será pega de novo! O que temos aqui? Essa roupa! Não acredito no que estou vendo! É magnífica! Gloriosa! Uma obra de arte! Sim! Eu mesma fiz! Na verdade eu acho essa roupa... Deliciosa! Olá! Aqui está o meu passaporte! Tudo bem! Mas vamos olhar você mais de perto! Vou passar um scanner de comida em você! É rapidinho! Pode passar pra cá! O scanner nunca erra! Foi o que pensei! Tentando passar com lanches pela alfândega, hein? Vamos continuar com o nosso scanner! Mas eu queria muito esse pirulito pra mais tarde! Sinto muito! Preciso confiscá-lo! Vou pegar todos esses lanches e balas de você! Até o chiclete que eu tô mascando? Beleza! Toma! Aqui está o seu passaporte! Aproveite o resto do dia! Olá! Aqui está meu passaporte! Veja só você! Está radiante! Bem, não vou fazer você ficar em pé por muito tempo! Pode passar! Vou sentar um pouquinho! Será que tem alguém olhando? Não? Muito bem! Hora de dar à luz o meu bebê! Meu bebê de comida! Encher essa bola com refri foi uma ótima ideia! Posso tomar um gole sempre que tiver vontade e ninguém vai perceber! Hum! Que bola de praia legal! Hum! É legal mesmo! Não! É sério! Isso foi um golpe de mestre! Olha o que eu fiz! Escondi minha bebida no meu gatinho de pelúcia! Parece um brinquedo, mas está cheio de refrigerante! Ai meu Deus! Que incrível! Muito legal! Tchim tchim! Tchim tchim! Tudo bem, senhor! Entre! Só um, por favor! Ok! Mas joga isso fora! Sem comida no cinema! Mas eu acabei de comprar isso! Por favor! Preciso encontrar uma maneira de entrar com isso! Eu terei que ser mais sorrateira! Confira meus novos pompons! Eu sou uma animada líder de torcida, viu só? Força, time! Uh! Sim! Só um pra mim, senhor! A roupa é interessante para o cinema! Mas eu gostei disso! Obrigada! Aproveite seu filme, senhorita! Não importa o que você gosta de usar! Todo mundo tem seu jeans favorito! Ele é tão confortável! Bem, normalmente! Ei! Essa calça encolheu ou algo assim? Não! Parece que você cresceu, Betty! Agradeço as fast food! Não! Não pode ser! Vou pegar a calça de moletom! Eu poderia comer algo salgado! Tenho certeza que tem alguns chips aqui! Mal posso esperar para... Você não está tentando emagrecer? Será que a Bela vai sentir o cheiro do meu hambúrguer? Parece que a barra está limpa aqui! Eu não vi você, Bela! A alface está bem! Mas é isso aí! A única maneira de perder peso é controlando a ingestão de calorias! Ah! Existe uma solução muito mais fácil! Apenas corte suas porções pela metade! Esse é o filme mais assustador de todos! Ei! Palitos de cenoura? Na verdade, sim! Isso é nojento! Definitivamente eu não vou engolir! Desculpe, Bela! Mas isso é nojento! Não consigo tirar os olhos da tela! Já acabou? Volto já já! Eu tenho alguns segundinhos! E é exatamente o tempo que preciso para comer! Mas eu tenho que ser mais discreta! Por que não? Com o estilete, corte a embalagem do lenço assim! Remova o plástico e os lenços! Em seguida, despeje seus doces! A Betty escolheu M&M's! Isso é uma virada de jogo! Ai! Como eu senti falta do sabor do açúcar! O que eu perdi? Ah! Não muito! Rápido! Sem que ela veja! Funcionou! Ai, isso é bom! Isso é bom! Educa Bolsonaro! hei! Eu! 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 O que é isso?